Porque eles mudaram a minha visão de doença. Então, a visão de doença me trouxeram uma perspectiva de vida bem diferente e também uma melhor qualidade de vida. Eu era uma pessoa com muitas perguntas e respostas. Então, assim, eu não entendia muito, muitas vezes, o miridame laboratorial tinha uma leve alteração, mas não tinha uma doença diagnosticada. Ou, outras vezes, não tinha alteração nenhuma laboratorial, mas apresentava sintoma. Então, eu sempre tinha essas perguntas. E, às vezes, nas terapias convencionais, era assim, não, isso aí você aguarda, pode ser que se manifeste completamente, pode ser que não. E aquilo me causava muita inquietação. Comecei a entender, com a senhora ali, com o nosso trabalho, que não, que a genética, ela é só um braço de toda a minha história. Que o que eu penso, o que eu como, como que eu vivo, né? O ambiente que eu sou preferida, a minha atividade física, tudo é um conjunto que vai me ajudar a fazer eu ativar o possível tempo que eu tenha ou deixar ele adormecido. E é muito legal isso, porque quando você entende isso, te abre um leque de possibilidades. Um leque de coisas que eu posso intervir a meu benefício, né? Para a minha saúde ou para a saúde das pessoas que estão próximas de mim, né? Eu comecei a utilizar isso com pacientes na farmácia, porque só lá na botica, eu já faço parte da botica há 20 anos. Há 20 anos que eu atendo o público ali na frente. E nós começamos, então, a fazer esse trabalho com os pacientes. Porque uma coisa que eu noto, que às vezes as pessoas veem com uma visão errada, é que essas terapias são, elas não são, elas não são sinérgicas. Elas são antagônicas e não é real. Quando você utiliza uma terapia integrativa, ela é uma ferramenta a mais. Eu vejo que ela vem a sumar a tudo aquilo que o paciente já faz. Eles trouxeram realmente uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Quando o paciente entende que ele também pode contribuir para o avanço daquela doença, ou para a diminuição, ou para silenciar aquilo, ele adere ao tratamento. Os funcionais fazem a diferença, sim. Eu vejo que os pacientes melhoram. Eles depois... E outra coisa interessante que eu vejo, quando eles começam a melhorar, eles querem mudar o estilo de vida. E eu acho que a gente, como profissional de saúde, nós temos que nos unir mesmo. Porque eu acho que não existe um momento mais propício para a gente ajudar. Porque todos nós estamos passando por grandes dificuldades. Então, eu acho que a gente tem muito o que contribuir com as outras terapias. Então, eu acho que é integrativa para a gente trazer qualidade de vida. E se a gente melhorar isso nos núcleos familiares, a gente vai melhorar esse planeta como um todo. E se a gente melhorar esse planeta como um todo.